A ditadura da beleza e a busca por um corpo perfeito tem feito com que cada vez mais pessoas recolham às cirurgias plásticas, sendo o Brasil o segundo país onde mais se realizam esse tipo de procedimentos estéticos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Com a chegada das férias e o fim de ano, essa procura aumenta consideravelmente. Mas afinal, quando e por que fazer uma cirurgia plástica? Para nos responder essas e outras perguntas, nós vamos conversar com o cirurgião plástico Bruno Muller. Boa tarde, Dr. Bruno. Seja bem-vindo à LepTV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, Juliana, a gente percebe que nessa época de fim de ano, a busca por cirurgia plástica aumenta quase 50% em relação aos outros períodos. E principalmente, não só por conta da chegada do verão, mas também por conta das férias. Muita gente deixa para tirar férias nesse período do ano e acaba se planejando para fazer a cirurgia nessa época. E eu sempre costumo falar que em cirurgia plástica o planejamento é muito importante. Então, muita gente se planeja para ficar um período de repouso mais adequado e para conseguir fazer a cirurgia que sempre sonhou nessa época de dezembro, janeiro. É uma época bem movimentada na cirurgia plástica. Quando o senhor falou em cirurgia plástica, falou na questão do sonho. Realmente, hoje, isso muda muito, né? Isso é um fator importante, vamos dizer assim, na escolha de um procedimento desse. Porque as pessoas, às vezes, sonham com o nariz perfeito, sonham com o corpo perfeito, né? Sonham com a mama perfeita. Isso realmente é o que leva mais as pessoas ao centro cirúrgico, principalmente os jovens? Exatamente, Juliana. A busca por um corpo perfeito, e às vezes não só perfeito, é a maior causa, a maior busca pela cirurgia plástica, né? Eu costumo falar que geralmente só quem sabe o problema é a pessoa. Então, assim, o que pode parecer uma besteira, uma futilidade para algumas pessoas, para a pessoa que está passando por aquele problema, por aquele problema de baixa autoestima, a cirurgia plástica realmente acaba alterando bastante a vida das pessoas. Por isso que eu costumo falar que é um sonho que a pessoa realiza, né? Ela costuma investir na cirurgia, procurar profissionais habilitados e que tenham condições de fazer, de realizar aquele procedimento. E é isso, elas sempre procuram melhorar o que lhes incomoda e sonham em fazer esse procedimento. E é isso. Olha, é um dado alarmante quando eu comecei a entrevista falando que o Brasil é o segundo país do mundo que mais recorre a cirurgias plásticas. Por que tantas pessoas querem, então, mudar alguma coisa em si? É, no Brasil a gente percebe que, principalmente as mulheres, elas têm uma idealização pelo corpo, né? O corpo, de maneira geral, ele é muito valorizado e muito exposto, né? Até porque a gente é um país tropical, um país que tem muito, um litoral muito grande, uma temperatura muito alta, então as pessoas geralmente costumam utilizar roupas menores e que expõem mais o corpo. Então, eu acredito que essa seja uma das razões que motivam, principalmente as mulheres, mas também os homens, também, a fazer cada vez mais cirurgias plásticas. Quais são hoje os procedimentos cirúrgicos mais recorrentes nos consultórios? É, sem dúvida nenhuma, os procedimentos mais recorrentes é a cirurgia de lipoaspiração, né? E as cirurgias de mama e de contorno corporal, de maneira geral, que englobam tanto a lipoescultura, né? Que é quando a gente faz a lipoaspiração e utiliza a própria gordura do paciente para moldar o corpo da paciente. A cirurgia de mama, tanto a colocação de prótese como a redução da mama. E, em alguns casos, também a suspensão da mama, né? A mamoplastia e a cirurgia de abdômen. A cirurgia de abdominoplastia, ela procura tirar aquele excesso de pele que algumas pessoas têm através do procedimento cirúrgico. Olha, como são vários tipos de cirurgias plásticas, a gente vai segmentar a nossa entrevista para a gente poder tirar algumas dúvidas mais recorrentes. Em relação à cirurgia de mama, qual o tipo de silicone hoje mais indicado e quem pode fazer esse tipo de cirurgia? Juliana, hoje em dia as próteses de mama, elas estão bem evoluídas, né? Na mama, as cirurgias mais procuradas é a colocação da prótese para aumentar a mama naquelas pacientes que têm mama pequena e também a redução da mama nas pacientes que têm a mama muito grande, que às vezes pode prejudicar até a postura do paciente, pode causar dores nas costas. E, principalmente, aquelas mulheres que já engravidaram, tiveram os filhos, elas geralmente querem tanto aumentar um pouco a mama quanto subir a mama, suspender a mama. Porque, geralmente, depois da amamentação, ela pode ficar um pouco caída, né? E, nesses casos, a gente faz o que a gente chama de mastopexia. Doutor, em relação ao limite da quantidade de silicone, existe esse limite? Quem escolhe é a paciente? Como é que é feita essa avaliação? Juliana, a prótese de silicone é uma decisão conjunta com o médico e com o paciente, né? O tamanho, lógico, depende muito da vontade da paciente. Tem gente que quer prótese menor, tem gente que quer prótese maior. A vontade da paciente é determinante, mas nem sempre a gente consegue atender aquela vontade. Por exemplo, tem pacientes que geralmente têm uma estatura pequena, têm um tórax mais estreito, que querem colocar prótese muito grande. E, às vezes, simplesmente não cabe, né? Mas, na grande maioria das vezes, a gente acaba chegando no consenso médico com o paciente para colocar um tamanho que seja aquilo que a paciente procura. O que eu percebo, assim, na prática, é que a maioria dos pacientes não querem nenhum resultado muito exagerado, né? Elas querem aumentar a mama, querem que a mama fique bonita e querem uma prótese média, né? A gente vem observando que sempre é muito... varia muito. Tem períodos que as pessoas querem mamas maiores, tem os períodos que as pessoas querem mamas menores. Mas, hoje em dia, a média, assim, geralmente as próteses que a gente tem colocado variam entre 250, 350, às vezes até 400 ml, dependendo do paciente. Doutor, a gente sabe que esse é um tipo de cirurgia mais procurado entre as adolescentes. Que riscos esse tipo de cirurgia tem ainda nessa fase da adolescência e, principalmente, quando essa adolescente se tornar uma mulher, uma mulher mãe, que perigos isso pode trazer durante o período de amamentação? Ora, Juliana, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a paciente, principalmente a adolescente, quando procura a cirurgia de prótese de mama, a gente tem que ter a certeza que o desenvolvimento mamário daquela paciente já chegou ao fim. Ou seja, que o tamanho da mama daquela paciente não vai alterar mais muito. A gente já sabe que vai ficar daquele tamanho e o desenvolvimento mamário já está completo. Tendo isso em mente, a gente geralmente coloca a prótese de silicone e isso não traz nenhum prejuízo para ela no futuro, em caso dela querer amamentar, esse tipo de coisa. Porque a prótese é colocada no espaço atrás da glândula. Então, ela não interfere em amamentação. Então, realmente, hoje em dia, a cirurgia é uma cirurgia bem segura. É uma cirurgia relativamente rápida e que tem uma recuperação relativamente rápida. Doutor, vamos agora para o próximo procedimento, um dos mais procurados, que são as lipos. Que risco isso pode trazer para a saúde? Quem pode estar realizando esse tipo de procedimento? Juliana, eu sempre recomendo que quem realiza a lipoaspiração tem que ser cirurgião plástico, lógico. O profissional tem que ser um cirurgião plástico. É muito fácil, hoje em dia, as pessoas procurarem o histórico daquele profissional para realizar a lipoaspiração. E os candidatos a realizarem são, geralmente, pacientes que têm algum grau de insatisfação com o seu corpo. Hoje em dia, a lipoaspiração pode ser feita praticamente em qualquer região do corpo. Pode ser feita desde a papada, que é uma cirurgia muito procurada, até no dorso, nas costas, no abdômen, na região dos culotes, nas pernas. Enfim, ela pode ser realizada em qualquer região do corpo, dependendo da queixa do paciente. Qual o primeiro passo antes de fazer uma cirurgia plástica? Eu acho que a gente volta a essa questão, Juliana, de você escolher o profissional com quem você quer fazer. Você tem que pesquisar o profissional com quem você quer fazer, tem que estar decidida a fazer o procedimento e conversar bem com o médico quando for numa consulta. Explicar bem o que você quer, o que você procura com aquele procedimento. Depois que você conversar com o seu médico, esclarecer, deixar as suas queixas bem esclarecidas, você tem que fazer uma série de exames, alguns exames para poder fazer o procedimento e depois seguir todas as recomendações do médico para que a cirurgia seja bem sucedida. Doutor Bruno, a gente tem exemplos diversificados no Brasil, na mídia, de pessoas que excedem, perdão, no número de plásticas. Quando entender o que é necessidade, o que não é necessidade e esse limite? Juliana, eu costumo falar que mais importante do que você saber fazer uma cirurgia plástica é você saber indicar uma cirurgia plástica. E o que isso quer dizer? É você saber quando deve e não deve fazer um procedimento. Alguns pacientes têm o chamado transtorno de desmorfismo corporal, que é quando elas veem um problema que realmente não existe. E eu acho que o profissional tem que estar bem preparado, o médico tem que estar bem preparado para saber conversar com aquele paciente para explicar quais são as limitações das cirurgias, até onde a gente pode ir e até onde a gente pode não dar mais para fazer alguma coisa. Eu acho que isso tem que ser bem claro e o médico tem que sempre ficar com o alerta ligado, porque a gente percebe que realmente é uma coisa bem frequente no nosso consultório, isso que você falou. Tá ok, então a gente agradece a participação do Dr. Bruno Muller, ele que é cirurgião plástica. Muito obrigada pelas informações e desejo uma ótima tarde, Dr. Bruno. Eu que agradeço pelo convite, Juliana. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.